Opa, e aí? Eu sou o Leo e você está em mais uma edição do A-Mine. Bom, é isso mesmo que vocês leram no título. Nerdstone foi pego usando o macro durante um suposto Exposed. Mas calma, não vem dando dislike, não vem xingando, não vem hateando porque você é fã dele. O Exposed não foi feito por mim, foi feito por um jogador e eu só estou apresentando pra vocês. E ainda nesse vídeo, o Nerdstone, o próprio Nerdstone que eu conversei com ele hoje, vai se defender, vai mostrar o lado dele pra vocês. Então se ajeita na cadeira, já deixa aquele like lindão, salve careca e bora pro vídeo. Pra você que tem um servidor, eu recomendo atlasplugins.com Fora os plugins grátis, posso dar pra vocês o Atlas Croft, que foi uma inspiração do Raios MS, onde os jogadores tinham baús próprios. O Atlas Dungeon, onde o jogador enfrenta uma dungeon pra conseguir itens no final. Tem o Atlas Planetas, que é um sistema de mineração pra rank up. Enfim, precisando de plugins, já sabe, atlasplugins.com, link tá aí na descrição do vídeo. Bom, os likes eu tenho certeza que é um vídeo guardado por todos. O Exposed se baseia no vídeo do próprio canal do Nerdstone, vídeo postado por ele mesmo. O primeiro vídeo em questão é Minecraft Factions Fire 54 em busca do canhão perfeito. Nesse vídeo, o autor do Exposed só usou de exemplo pra mostrar que o Nerdstone fazia em média 5 a 6 cliques por segundo no PVP. Pra quem não sabe, CPS significa cliques por segundo. E como o Nerdstone tava usando o mod que mostra quantos cliques por segundo ele faz, no cantinho da tela aparecia ali a quantidade. Conforme ele vai clicando, vai aparecendo ali. Quem joga Minecraft já deve ter visto todos os youtubers usados, já deve ter usado o mod, enfim. Agora, dois dias depois, no vídeo seguinte, o Nerdstone postou o episódio 55 de Factions Fire. Invadimos uma facção muito rica. E nesse episódio, meus amigos, durante o PVP, ele faz de 12 a 14 cliques por segundo. O que com certeza chamou muita atenção, já que de um dia pro outro ele duplicou a quantidade de cliques que ele fazia. Isso levantou grandes suspeitas a respeito do youtuber, se ele estaria usando o autoclique ou não. Basicamente, é artifício pra clicar pra ele automaticamente, pra aumentar a quantidade de cliques que ele fazia durante o PVP. Nesse mesmo Exposed, o autor ainda mostra outra prova que ele poderia estar usando o mapa. Quando o Nerdstone impulsiona um creeper, batendo nele, podemos ver ele fazer 4 ou 5 CPS, que é o normal. E em seguida, tem o trecho dele acendendo o creeper, batendo pra ele ir pros spawners, mostrando que batendo em um mob, batendo num bicho do Minecraft, ele não faz mais do que 5 CPS. Mas quando vai tirar o PVP, ele faz 13 a 14 CPS, sem desculpinha de mouse quebrado com double click. Pra quem não sabe, existe o mouse que tem um botão especial que duplica a sua quantidade de cliques. E isso no dia a dia e até em alguns jogos tem uma certa vantagem. Aquele que dizia que se o Nerdstone estivesse usando o mouse com double click, a quantidade de cliques que ele dá no creeper e em um player deveria ser a mesma, já que é ele, um ser humano, clicando. Agora, se for de fato um macro, ele só clicaria mais e mais quando fosse um player. E em mobs, o próprio Nerdstone teria que clicar. Nerdstone privou esse vídeo durante um ano, mais ou menos. Mas antes de privar, ele respondeu alguns comentários que já estavam acusando ele. Nerd, 14 CPS, melhorou, os meus parabéns. Nerd tava de macro e não saiu dos 14 e 13. Ué Nerd, não fazia só 6 CPS, agora tá fazendo 14 de uma hora pra outra? 12 barra 13 CPS travado, hum. Provavelmente deve ter algumas pessoas que não entendem de hack macro, se perguntando por que os cliques não estavam cravados. Isso é simples, como o macro foi programado pra triplicar os cliques, ele nunca ficaria cravado. No dia seguinte, Nerdstone desativou o CPS mod e nunca mais voltou a usar. Isso porque ele usa macro até hoje, apenas desativou o mod. O cara clica mais lindo que o Diniz e faz 14 CPS risada. E basicamente foi isso o Exposed. Você que está precisando comprar Minecraft original, recomendo pra vocês a Minecraft Store, sua trade store. Eles não dão de IP, agora é a Minecraft.com.br. Mas aqui você encontra o Minecraft original com total confiança por apenas R$29,90. Aceita o mercado pago, Paypal, boleto, enfim. Tem que estar na descrição, é só acessar e ser feliz. O autor basicamente concluiu que o youtuber usou o macro, tirou o CPS mod da tela dos vídeos e deixou esse vídeo privado durante um ano, exatamente porque tem culpa no cartório. E bem, vamos ver agora o que o próprio Nerdstone acha disso. Conversando com ele, ele se explicou, deu o lado dele da história e ele já sabia da existência dessas provas. Terminei de gravar, bom, vamos lá. Se ainda for postar isso, depois que eu provar, no mínimo eu posto o meu lado da história no mesmo vídeo. Pegaram um vídeo de 2017 meu, pra insinuar que eu uso autoclique. Naquele dia eu ouvi um ato porque realmente parece um pouco autoclique. Mas aí eu expliquei que era mouse com double click e o assunto morreu. Então aqui de quebra o argumento dele é que não era autoclique, mas um mouse com double click. Aqui ele mostra o momento do vídeo exposed e ele refuta, se o programa triplicasse os cliques, por que não subia de 3 em 3 CPS? E também não é autoclique normal, porque não fica cravado como ele mesmo disse. Aqui ele está falando que se fosse um programa, não funcionaria da forma pela qual foi apresentado no vídeo. Eu não manjo muito de autoclique, até porque eu não usei, né? Ele é super legítimo, mas você que manja aí, comente aí a sua opinião. O Nerdstone ainda disse, o double click do mouse não foi feito pra PVP, foi feito pra facilitar abrir arquivos, só dá uma impressão de mais CPS. Tanto que tem um mouse até hoje, só que o botão de double click tá quebrado e nem comprei outro, porque não adianta de nada. Pera aí, vou gravar. Nesse momento, ele foi lá e gravou o mouse que ele usa atualmente, que ele mesmo disse que o botão de double click tá quebrado e não adiantaria ele comprar outro. Parece que a mola desse botão tá quebrado, ele fica afundado, ele não volta. E já que de acordo com ele, não adianta nada em PVP, ele voltou a usar o botão normal e ficou com esse mouse aí até hoje. Mas enfim, eu apenas apresentei as provas pra vocês, peço que não deem dislike no vídeo, não retenha à toa. Se inscreva no canal se não for inscrito, pra mais notícias sobre Minecraft, comente aí sugestões nos próximos vídeos. Um abraço pra vocês e até a próxima, falou! Um abraço pra vocês e até a próxima.